Bom dia, airdropeiro! Meu nome é Denis Marsura e eu vou falar hoje pra vocês de um airdrop que está rolando ainda, é. E o melhor de tudo é que ele já arrecadou 30 milhões de dólares. Então, isso quer dizer que eles vão lançar e o melhor ainda é que eles vão te pagar. Isso mesmo, pessoal. 30 milhões de dólares é um nível superior de airdrop, é um nível que a gente vai ganhar muito dinheiro com esses tokens. Então, se você não fez esse airdrop ainda, faça agora, porque na nossa lista aqui, olha, nós fizemos ele, foi em junho e ele está agora em mais um airdrop, que é o último, é o quarto e último e vai encerrar. Então, se você não fez, faça, porque cada token desse Social Good aqui, ó, vale uma paulada, velho. Na pré-ICO, 61 dólares. Na ICO, 100 dólares. É muita coisa, né? O que você tem que fazer? Na descrição tem um link, clica nele, se cadastra, tá certo? Se seu amigo estiver mandando esse e-mail, agradece seu amigo, porque você vai ganhar dinheiro de graça. E ninguém está dando dinheiro de graça, seu amigo está te dando aí, porque ele quer o referral. Clica no link do seu amigo aí, ajuda ele aí, ó. Ele está compartilhando o meu vídeo aí nas redes sociais, mas clica no link do referral do seu amigo, ajuda ele. Então, vamos todo mundo junto ganhar dinheiro, vamos aproveitar, tá facinho, olha. Você faz o cadastro no link abaixo, perfeito? E aí, depois, você vai fazer o seguinte, retweetar essa mensagem aqui, você clica ali, já estou conectado, eu já faço esse airdrop desde junho. Então, é essa aqui, eu tenho que retweetar. Retweetarei, pronto, tá. Você tem que se cadastrar no token sale, perfeito. Vamos nos cadastrar nesse token sale aqui. Vamos ver qual que é a parada. Ah, que legal, olha. Bem prático, você já pode usar a sua conta do Facebook ou a sua conta do Google para fazer o login. Então, fica bem facinho para você estar fazendo, tá? Eu já vou usar a minha do Google, já vou fazer aqui e vou mandar bala. Vamos ver, aí já ganha mais token, né? Tem que sempre ganhar. Vamos lá, a gente aceita. A gente não vai ler, tá errado isso, mas a gente aceita. Vamos, vamos. Vamos, é, pessoal. Essa parada aqui, esse negócio aqui é bem interessante, ó. Eles estão vendendo um token por 70 dólares e tem um dia ainda para isso. Interessante, né? A gente está logado aqui, estamos fazendo o que eles pediram aqui das promoções. Vamos lá. Onde eu achei isso aqui? Eles mandaram no meu e-mail aqui falando, né? Olha, conseguimos 30 milhões. Legal, cara. 30 milhões de dólares é muito dinheiro, muito dinheiro. Howard está... Ah, eu entro aqui, ó. Em Ambassador. Ambassador, aí eu vou lá embaixo, ó, e clico em Register, para entrar na parte do Airdrop, tá? Aí, aqui, ó. Tô aqui em Selly e o Ambassador. Em Ambassador é a parte do Airdrop. Aí, eu já tô aqui de novo. Já fiz o cadastro. Aqui, eu já fiz, já fiz, já fiz. Se você não fez, faça. Participe do Telegram. This step, take a few minutes. If you're rejeitado, this step, please, I'll take a few minutes. Tá. Estou falando aqui que essa parte pode demorar alguns minutos. Se você for rejeitado, tente de novo mais tarde. Então, eu vou tentar agora de novo. Vamos lá. Opa, já abriu aqui. Já estou aqui, né? Tá. O que eu tenho que fazer? Tá. Certo. Bom. Agora, eu vou submit. É isso aí. Pronto. Aí, ele tá falando um monte de coisa aqui. Parabéns. Você completou o envio do Airdrop. Pra você pegar seus tokens mais tarde, a gente vai checar seu e-mail. Cheque seu e-mail, né? E se você tiver sorte, você pode ser ganhado por um milhão de dólares do Social Good. Tanta fita. Ai, meu Deus do céu. O que você faria com um milhão de dólares? Eu nem sei. Eu mudaria do Brasil. Social Good. Olha só, cara. Bem interessante, né? Mais interessante é a possibilidade de ganhar um milhão de dólares. Referral Program. É aqui onde você vai pegar seu link, meu amigo. Tá? Olha aqui. Olha aqui. Eu tenho... Ganhei 0.24, ó. Tá bom? O meu link é aqui, ó. Referral Link 1. Esse aqui é pra você compartilhar o projeto com seus amigos. E cada um que se inscrever e puxar, você vai ganhar. Esse aqui, você vai receber 0.03 a cada amigo seu que participar do Airdrop. Então, ó. Pegue o link do Referral 2, tá? Aqui, ó. Esse aqui do Referral 2. Porque cada amigo seu, você vai ganhar 0.03. Entenda que um token deles, a perspectiva, a esperança, nossa, é a última que morre. Vai valer 100 dólares, tá bom? Obrigado por assistir meu vídeo. Fique comigo que hoje é sábado, 15 de setembro. E teremos muitos vídeos, muitas novidades. Agradeço a audiência. Dá um tapa no like, porque pode ganhar 100 dólares. É muito dinheiro, tá bom? 100 dólares é 400, quase 500 reais. É dinheiro demais. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.